Preparados para a diversão? Então vamos lá! Bem-vindos ao Discovery Kids! O toque final! Minha torta surpresa Purst! Pronto, um piquenique Purst! Só falta nossa convidada especial! Oh, Amélia! Parece a voz do Blinky! Chego aí, rapidão! Amigão! Uau! Quem tirou a janela daqui? Uau! Olá! Por que vocês estão aqui em cima? Tadá! Um piquenique Purst pra mim! Mas e a patrulha? Eu não posso sair do posto! Deixa comigo, Gordon! Gorduru! Modo patrulha! Ele vai ficar de olho nos aliens! Igual você, Amélia! Ah! Valeu! Bom, acho que eu posso fazer uma pausazinhainha! E aí, quem tá pronto pra torta? O que foi, Gordon? Minha torta surpresa Purst! Tá cheia de buraquinhos no recheio! Isso... Isso é uma vela? Por que tá se mexendo? Eu acho que não, Amélia! Isso é um alien! Vampiros me mordam! Compridos gosmentos! Codinome? Minhoca! Como não chegaram até aqui? Eu usei lama da melhor qualidade na minha torta! É o meu ingrediente surpresa! Ai, credo! Minhocas adoram cavar túneis na terra e na lama! São escavadoras! Sua torta tá com mais furos que o queijo do Ted! Ela é muito gosmenta! Não se preocupe, Capitão Gracie! É só um alien super gosmento e viscoso que se arrasta por aí e... Eu piorei as coisas, não foi? Obrigada por tentar me animar, Nola! Foi mal, Amélia! Eu não acredito que eu tirei você do seu posto pra isso! Um alien? Na nossa torta? Não sei você! Mas pra mim, isso é uma missão pros push! É mesmo, não é? A gente, Amélia, se apresentando para o serviço! Agora vamos dar uma lição nesses aliens! Alguém serou o chão? Fez um bom trabalho! Hora de soltar os... Ai, que nojo, credo! Foi mal! Eu tô bem! Cachorros! Amélia, o Lu e eu vamos... Expulsar esses aliens! E a gente, Capitã Gracie? Nola, Binky e Gordon! Vocês têm a tarefa mais importante! Fazer outra torta pra gente! Tá bom, Capitã! Nenhum alien, por mais gosmento, vai estragar o nosso jantar de ação de graça! Estou contente e quis trazer umas novidades para a equipe! Eu vou fazer uma visitinha por aí mais tarde para fazer o lançamento da minha nave espacial exploratória PURST! Uau! Mas o que é uma nave espacial exploratória PURST? Ai, ele é super legal! Projetada e pilotada pelo agente Daryl, é uma versão melhorada de um veículo comum. Ela vai permitir que o nosso amigo porquinho da Índia vá pra onde nenhum agente PURST jamais foi na história. Para o espaço profundo! Para coletar mais informações sobre aliens! Agente Daryl, será que a gente pode assistir ao lançamento? É claro! Eu vou deixar a câmera ligada pra vocês verem toda a mágica! Se você precisar de algumas dicas pra essa missão espacial, eu posso ajudar. Desculpa, agente Gordon, eu tô um pouco ocupado agora. Mas essa missão vai ser tranquila, porque a minha nave tem todas as últimas tecnologias de ponta dos PURST que existem. Ah, tudo bem. É, claro, claro, claro. Ah, que besteira minha. Ele não quer a minha ajuda. A tecnologia PURST dele faz minhas engenhocas parecerem brinquedos de filhote. Isso não é verdade, amigão. Você... O lançamento vai começar. Olha! Iniciando contagem regressiva agora em quatro, três, dois, um, PECULAR! A nave espacial não saiu do rumo. A missão do porquinho tá indo bem, bem, bem. Ah, e pata não identificada voando! Quack, quack, pata aguada. O que foi isso? Você tem carteira de motorista, rapazinho? Fui jogando para fora do trajeto. Retraçando a rota. Eu vou passar pelo bairro dos seus humanos. E vou mostrar uma coisa muito especial para vocês. Um sistema de disfarce? Eu nunca saberia fazer uma coisa dessas. Mas fingir que é uma bola pode ser uma má ideia. Ah, não, ele deve ter pensado nisso. Acho que não. Olha para onde ele tá indo. Para a sala dos sofás, agentes. Agora! Agente Daryl, tá ouvindo? Achamos que está em perigo. Nada. Ele deve estar fora de alcance. Então vou dar uma olhadinha. Talvez eu possa ampliar o sinal de rádio também. Ele tá pertinho dos pés deles. Eu não posso nem ver. Lou, descreve o que tá acontecendo. É, nada de bom. Sai logo daí, agente Daryl. Olá, eu mal consigo te ouvir. Eu acho que não dá para sair daqui. Mas eu acho que eu acabei de marcar um gol. Uau! Olha, eu sei que agora não é hora. Mas foi um chute incrível do humano menor. Onde é que eu tô? Olá? Olá, tem alguém aí? Saudações, agentes. Eu quero que vocês conheçam a... O que foi aquilo? Eu ia chegar lá. Eu quero que vocês conheçam... Passou outra vez. Ah, ah, me deixem terminar. Eu quero que vocês conheçam a nova agente júnior dos Pursos. Agente Cici. Onde? Não tem ninguém aqui. Parece um mini tornado. Oi, sou a Cici. Qual o seu nome? Ah, ahm... Oi, eu sou o Big. Oi, sou a Cici. Oi, Cici. Eu sou o Gordon. Quer brincar? Cici. Ah, legal. Já entendi o seu nome, a Cici. Eu perguntei se você quer brincar. Cici significa sim, sim em espanhol. Cici. Ah, sim, sim. Oi, sou a Cici. Você tem uma calda aí? Você é um peixe? Posso ser também? Glup, glup, glup. Só um peixe. Até que imitou bem. Ela vai ajudar a gente na missão? Não, a agente Cici. É a sua missão. Ela é uma recruta nova. Eu preciso que vocês a treinem e descubram o que ela faz de melhor. Cici! Por favor, por favor, por favor. Eu sei que você é uma agente boa. Não vamos te decepcionar, sargento Fluffy. Agente Cici, presta atenção. Atenção? Eu amo atenção. Eu tô bem. Então, agente Cici. O que você acha? Uh, o que isso faz? Agente Cici, não, não. Eu pego ela. Não. Pelo encravado, você tem que desacelerar. E ser mais cuidadosa, agente Cici. Cici, me desculpem. Vocês não devem ter reparado, mas eu sempre me empalgo bastante com tudo. Eu reparei. Eu já tava suspeitando. Sempre que eu fico feliz, meu corpo fica cheio de... Energia! Típico em família as caninas. Eu vejo uma coisa nova. Dá tique-tique na mandíbula. E tremelique nas patinhas. E a Cici diz... Cici! Com certeza, não vai ser um problema. Olá, turma. Duas boas-vindas neste primeiro dia de treinamento de agentes. Primeira lição, trabalhar antes de petiscar. Aqui temos uma tigela cheinha de petiscos. E bem aqui, um alien invasor. Uhum. Uma vez a gente puxe, você tem o dever de lidar com o alien primeiro. Cici! Espera, o que era pra fazer? Vamos tentar de novo. Essa é a ameaça alien. Cici! Você tem que detê-lo. Cici! Depois, você pode comer petisco. Hum, petisco. Modo Kids ativado! Você pode encontrar mais do que você gosta no Discovery Kids!